E galera, The Calixto Protocol vendeu abaixo do esperado. Bom, The Calixto Protocol, o jogo aí foi feito pela Crafton, ou seja, muita grana nesse jogo foi colocada. Um jogo que apareceu muito interessante, eu infelizmente não consegui terminar esse jogo, galera. Foi ali, Copa do Mundo, nascimento do meu filho, tudo ao mesmo tempo, eu acabei não jogando. Na verdade, meus amigos jogaram e me falaram que, cara, aí eu acabei não pegando. Mas, né, é um jogo que decepcionou, né, muita gente. Porque o orçamento desse jogo, alegadamente, estava em 150 milhões de euros. Então, assim, é um AAA, é um jogão, né. Ele esperava vender mais de 5 milhões de unidades e vai chegar, pode nem chegar a 2 milhões de unidades. Mostrando que não é só botar dinheiro e um gráfico bom que você vai, né, render. O jogo tem que ter mais do que isso. E a gente sabe que o jogo teve muitos problemas no PC, né. Muitos problemas no PC. O que gera um desânimo da galera jogar. Que a galera vai buscar coisa pra ver e começa a ver que tá ruim no PC. Como é que você vai ter certeza que tá bom no console? Isso gera um problema. Não existe jogo que no lançamento tem esses problemas que não vai ter impacto em vendas. Acabou isso. Acabou essa época que as empresas lançavam o jogo todo cagado e tentavam ganhar todo mundo. Não. Vai ter impacto. Pode vender bem? Pode. Acontece, tá. Mas tem impacto. Então não adianta mais. E o Cards Protocol, na verdade, foi uma decepção pra muita gente. Como eu falei, eu não cheguei a terminar o jogo, eu tinha até intenção, mas não deu pra mim. Mas vendeu abaixo do esperado e vai ser uma decepção aí o retorno de vendas.